Eu e o Dado Zé estamos aqui em Santanésia e vamos hoje botar MXF para andar, é isso aí, vim aqui para o meu amigo Thiago Motovídeo dar aquela acelerada na MXF, o cara é bom, o cara vai acelerar, depois de uma semana lotada de afazeres, mostramos a moto em Barra Mansa, mostramos a moto no Ibitpoco Off-Road, em Juiz de Fora, mostramos a moto no Grupo Trilho em Volta Redonda e hoje estamos aqui sábado, véspera dos Dias dos Pais, dia 11 de agosto para mostrar e andar para a galera que está em casa aí essa moto acelerando forte, fizemos várias preparações, vamos mostrar as preparações que fizemos e vamos dar de brinde, de mão dada, de mão aberta para o nosso amigo Thiago Biade, Thiago Biade vai pegar na moto zero e vai andar na moto zero, vamos ver o que que ele vai arrumar, aguenta aí! Oi amigo do canal, estou aqui com o Thiago Motovídeo, dois anos sem andar numa moto, mas Thiago, tem uma bagagem muito forte irmão, tinha que ser você para tirar o selo dessa MXF dois tempos, você é um cara que é o rei da dois tempos, fala para a gente aí cara, como é que está sendo esses dois anos para você sem moto, muita, fazendo triatlon, como é que está isso? A gente mudou um pouco aí o foco, minha filha nasceu, tive que dar uma paradinha com moto, entramos nessa crise maluca do país aí e tal, mas vai bater na saudade, a MXF está aí abrindo porta para quem está parado, para quem gostava de uma moto bacana e estava meio aposentado, vamos ver se a gente desaposenta hoje, o que que vai acontecer? Vai desaposentar, vai desaposentar. Daqui a pouco eu vou falar para vocês o que que aconteceu. Com certeza, meu irmão olha só, essa moto é o seguinte, era uma MXF dois tempos, é a 250 TS, a gente separou para a gente fazer os devidos testes, você vai ser o primeiro a andar nessa moto, eu não andei, ninguém andou nessa moto, o que que eu fiz nessa moto para você saber, ela vem com lubrimate, eu tirei, eu gosto do acelerador, mas é manso e outra coisa também que eu fiz, eu não sei, posso estar em algum lugar, aí eu uso um tipo de óleo, eu uso outro tipo de óleo, então cada óleo eu uso o motor 800, é 1%, eu uso outro 2%, então fica nesse, então eu preferi tirar, é outra coisa que eu fiz também, troquei os dois pneus da moto, tá com os borilhos, eu comprei lá no Tomaso Racing, botei dois borilhos e o que mais que eu fiz, fiz um acerto de carburador, uma coisa que é bacana nessa moto, carburação dela, giglé, tudo do DT 180, fácil de arrumar, é tudo tranquilo, então cara, você vai tirar esse selo, eu confio em você demais, como piloto, como amigo, como irmão, então cara, senta o pau maluco. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Ah Vámonos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, garoto. Tchau, garoto. Tchau. Tchau.